A paz esteja com vocês. Queridos irmãos e irmãs, chegamos no final do mês de julho e continuamos com a leitura do Evangelho de Lucas. Mais uma vez, lembro que o que está escrito nos Evangelhos praticamente foram as lembranças do ensinamento, do exemplo de Jesus, conforme também as situações que aconteciam na comunidade. E uma das situações que acontecia e que continua acontecendo era a acumulação dos bens. Portanto, hoje vamos ouvir a parábola do chamado rico tolo ou louco, como diz no Evangelho. Alguém que juntou muito dinheiro, achando que podia aproveitar bem da vida, mas que depois morreu naquela noite. Vamos dizer, hoje a tua vida será pedida de volta. Louco, diz Jesus. Isso porque perguntaram a Jesus de resolver questões de errança e tudo mais, mas Jesus evidentemente não entrou neste debate da errança, não. O que interessava era justamente esta questão. Então, vale a pena acumular? Por que acumular? Lembramos que domingo passado, Jesus ensinando a oração do Pai, Pai Nosso, estamos acostumados a chamar assim, dizia, dai-nos o pão necessário todos os dias. Portanto, o Senhor sabe que nós precisamos. Não é justo, é a miséria, não é a miséria que o Senhor quer. O Senhor quer que tenhamos o necessário para viver, viver com dignidade, viver com liberdade, viver, portanto, como irmãos que se ajudam, colaboram, sabem caminhar juntos, trabalhar juntos. Mas, de um lado tem esta proposta, podemos dizer, de solidariedade, de partilha, e do outro tem esta acumulação. E eu encontrei alguns números que devem nos espantar, perdão dizer assim, mas nós vamos ter que fazer as contas. Porque tem pessoas que vão buscar aí, como é que está a riqueza dos ricos, porque nós todos desejamos ser ricos. Afinal, pensamos que mais dinheiro temos, melhor é a nossa vida. Mas será que não tem um limite também a tudo isso? Uma vida cômoda, uma vida... Não, Jesus diz claramente no Evangelho de hoje que a vida de um homem não consiste na abundância dos bens. Mas eu disse, quem faz as contas aí, diz que, atenção, os 10 homens mais ricos do mundo, 10, portanto, 10 homens mais ricos do mundo, têm uma riqueza equivalente a 3,1 bilhões de pessoas. Esses 3,1 bilhões de pessoas são 40% da humanidade mais pobre. Ou seja, fizeram a soma das riquezas destes países mais pobres destes milhões, bilhões, nesta altura, de pessoas mais pobres, e juntaram esta riqueza, corresponde à riqueza também de 10 pessoas neste mundo. Tem mais alguns números para espantar. Existem no mundo 2.668 bilionários. 2.668 bilionários. E, entre 2020 e 2022, aumentaram de 573. Ou seja, apareceram 573 bilionários a mais. Ou seja, todo mundo, todo mundo não, passando fome, dificuldade, distribuindo cestas básicas, assim, quantos países e tudo mais, arrumando algo para sobreviver. E 573 pessoas no mundo se tornaram bilionários. A riqueza deles corresponde a 12,7 trilhões de dólares. E outro número para espantar. A cada 33 horas, aparece 1 milhão, pode aparecer, se continuarmos assim, 1 milhão de pobres. Quer dizer, aumenta a pobreza, de um lado aumenta a riqueza, e do outro, mas não é para todos, aumenta a riqueza para 573 que viraram bilionários. E o resto, pode acontecer, e a cada 33 horas, significa um dia e meio praticamente, aparece 1 milhão de pessoas passando dificuldade, caindo na pobreza. Ora, o que é que podemos dizer com isso? A acumulação, meus irmãos, é esta grande tragédia deste mundo. Ou seja, como é que funciona esta sociedade? Como é que pode acontecer isso? Alguns têm de sobra, evidentemente, botam sobra nisso, porque bilhões e bilhões, e outros não têm o necessário para viver. Portanto, como cristãos, nós não podemos pensar, como muitas vezes dizem, mas esta é a sorte. Pior, quando escutamos dizer que a vontade de Deus, que um tenha, seja rico, nasceu rindo à vontade de Deus, ainda pensava assim. Mas isso acontecia muitos anos atrás, uma bênção de Deus. Mas será que não é uma responsabilidade a riqueza? Não é que seria uma riqueza para ser usada, não para acumular cada vez mais. Porque o que está acontecendo é isso. Quem tem condições, vai cada vez mais enriquecendo. E quem não tem nada, o que vai fazer? Como é que vai mudar de vida? Por isso, nós precisamos, como cristãos, pensar. A vida de um homem, se não é Jesus, neste domingo, não depende dos bens que ele tem. Depende de quê? Aí é que está a nossa busca e a nossa resposta de cristãos. Qual será a resposta? Vamos dizer, primeiro, já vou repetir de novo, o necessário, sem dúvida alguma. Por isso, um trabalho, um salário suficiente, necessário para a própria família. Temos que lutar pelos direitos de poder participar das riquezas do planeta, porque são para todos. O planeta não está entregue a dez pessoas super trilionárias por aí, mas está entregue o planeta a toda a humanidade. Portanto, lutar pela dignidade, pelos direitos, pelo respeito, a vida. Mas, do outro lado, também, temos que vencer o desejo da acumulação. E hoje, por acumulação, eu entendo também o consumo, entendo também as coisas inúteis que nós compramos e jogamos fora. Tudo aquilo que achamos que mais temos, mais felicidade nos dá. Vamos pensar na tecnologia, vamos pensar também nos bens, até a roupa. Cada um tem um pouco as suas manias, podemos dizer, as suas preocupações de juntar coisas, achando que é porque gosta, porque é bonito, porque gosta de trocar, etc, etc. Não vou para os detalhes, que são muito por aí. Mas, por que isso? Será que nós vamos ser julgados pelos bens que temos? Será que a nossa vida vai mudar porque temos muitos bens por aí? Não, diz o Evangelho, a beleza da vida, a qualidade de vida, e vamos dizer, a alegria da vida, não pode estar simplesmente nos bens materiais. Deve estar nas relações. Esta é a conclusão elementar. Ou seja, se nos ajudamos, se nós nos esforçamos também de caminhar na fraternidade e na solidariedade, nós aprendemos também a partilhar os bens. Aprendemos também a organizar a sociedade de maneira diferente. O que é interessante, que eu acho bom também sempre lembrar, não é que o Evangelho, o Jesus nos dá uma receita, no sentido que faça isso que vai dar certo. Não é isso. Aliás, nos dá o caminho, nos dá as orientações, nos dá o coração. Se nós não temos compaixão, vamos lembrar um pouco também os Evangelhos destes domingos. Se não vemos no outro necessitado, caído no chão, necessitado, e não vemos um irmão que precisa da nossa colaboração, da nossa ajuda, nós pensamos somente para nós. Por exemplo, se nós esquecemos de buscar o necessário, ou seja, a luz da palavra de Deus, vamos escutar o que o Senhor diz, vamos confiar nele, e não simplesmente nos nossos cálculos, naquilo que é importante para nós, naquilo que nos dizem, compra isso, compra aquilo, faz isso, faz aquilo, quer ser seguro, para sempre, tudo mais. Será que nós confiamos em quem? Deveríamos confiar mais, evidentemente, na fraternidade, na solidariedade, na capacidade de nos ajudar. Por isso, é um caminho difícil, é um caminho demorado, é um caminho de muitos erros. Mas será que ainda estamos no terceiro milênio? Será que ainda não aprendemos quantas coisas já aconteceram na humanidade? Infelizmente, coisas horríveis também, as guerras, as brigas, ganhou em que humanidade? Em que mudou entre nós a capacidade de ser mais solidários? Infelizmente, às vezes, somos solidários dando armas também, não damos só alimentos. Será que isso está certo? São questionamentos, são debates, são reflexões, como é que estamos investindo a riqueza produzida por um país também? Vão para onde? Servem para quê? Promovem o quê? Melhoram a vida de quem? Ora, como cristãos, nós deveríamos ter clara a meta que devemos alcançar, que é uma vida melhor, é claro, para todos, mais confortável se queremos, mais saúde para todos, educação para todos, segurança para todos. Por que tanto medo, é bom pensar? É claro que eu também não tenho soluções, soluções passam pela política boa, como diz o povo Francisco, passam pelo respeito ao planeta, lembrando a mensagem da Laudato Si, por exemplo, ou seja, o bom uso solidário também da riqueza deste planeta. Se não, continuamos, infelizmente, neste caminho que está levando a um exagero de bens acumulados de um lado e do outro, a miséria, a fome, a morte, afinal. Um dia, esta sociedade, nós, cada um, da nossa forma, com nossa pequena ou grande responsabilidade, teremos que prestar conta. Se confiarmos nos bens, o Senhor um dia vai dizer, vai deixar tudo aqui hoje, vai ser devolvida a vida que recebeste. E aí, a quem é que vão ficar todos estes bens? Não seria melhor fazer o que Jesus ensinou? Juntar tesouros no céu, onde os ladrões não roubam, a raça, a traça não come, e são os tesouros sobre os quais seremos julgados. O amor fraterno, a partilha, enfim, a capacidade de dar vida e não, talvez, acumular, achando que é vida para nós, mas pode ser morte, sofrimento e exclusão para os outros. Música 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 Música